Olá, amigos do Mundo Áfia, começamos o resenha número 4, que vai trazer para você tudo o que aconteceu nessa terça-feira, 31 de maio de 2022, na Copa Áfia Espanha-Catalunha 2022. Do meu lado, Edmar Pimba, do outro lado, Caiba e Hugo Botelho, a equipe multicampeã da Áfia TV, vai contar para você mais um capítulo da história da Áfia. E o primeiro jogo da rodada foi a estreia do Penha de São Paulo Tradicional, Clube Paulistano, contra o Minas Brasília Tênis Clube, um dos clubes melhores ranqueados no mundo, a Áfia. E quem comenta é ele, José Carlos Kuyber, categoria Diamond, 60 anos mais. Vai lá, Kuyber. Um abraço, Rogério, um abraço, Edmar, Hugo Botelho. E começou bem o Penha, viu? Dois minutos já tinha gol do Amarildinho, assim começou o jogo, né? Uma tabelinha muito bonita entre ele e o Marquinhos, o Marquinhos tocou a bola certinha, né? E o Amarildinho, que teve uma bela atuação, fez o 1 a 0 e começava surpreendendo, porque o time, a gente sabia que o time do Minas Brasília, ele tinha capacidade para reagir. E não deu outra. E o que se viu já na primeira etapa foi um time mais individual, ele dependia mais da jogada individual, que era o caso do Penha. Marquinhos, Botelho, Amarildinho e Ferna. Em cima desses três jogadores girava, vamos dizer assim, a parte ofensiva do time. Só que do outro lado, o Minas Brasília, a base do coletivo. Um time que saía em bloco e voltava em bloco. E aí a participação do Flavinho, volante extraordinário, quem não viu jogar dá uma olhada. Ronaldo, Amarildinho, Marquinhos Botelho, Popó. E depois, no intervalo, entrou o Vicente. Um, vamos dizer assim, um fundista, né? De corrida, corre demais, de manhã já tinha estraçalhado também no outro time que ele jogou. Então, entrou o Vicente. E esse time coletivo, ele saiu trocando passes, era um time que não perdia a rota daqueles tinham traçado para poder seguir em frente na jogada. E assim aconteceram mais dois gols na segunda etapa. Vicente, a 25 minutos, uma jogada pessoal pela direita. Entrou no jogo, né? Com muitíssima velocidade. E a 36 o Popó, né? Num rebote, fez 3 a 1. A entrada do Vicente na ponta direita realmente ajudou demais a equipe do Minas Brasília, que teve mais velocidade, mais força e foi muito mais ofensivo. E o Penha, na segunda etapa, então, sucumbiu ante o melhor futebol praticado pelo MBTC. Gol do jogo, qual foi? Flavinho, né? Do Flavinho. Flavinho, um golaço. Não, um golaço. Ele sai driblando, driva goleiro, driva todos e entra com bola em tudo. O melhor, melhor do Minas, Vicente, porque ele definiu, ele foi fator decisivo no jogo. E do lado do Penha, o Amarildim, joga muito. Aliás, o que marcou o gol. Bom, Caimers, então, esse foi o primeiro jogo. Vamos ao segundo. E o Banespa, o Super Banespa, entrou em canto contra o Real Matismo na categoria Platinum. Quem vai comentar o jogo era ele, Edmar Pimba. Vai lá, Ed. Grande abraço, Rogério Donato, nosso mestre José Carlos Caimers. Grande abraço, Hugo Botelho, amigos do Resenha. Olha que coisa, né? O Real Matismo tinha empatado na estreia com o Laranja Mecânica. Então, qual era o objetivo? Segurar o Banespa o quanto pudesse. Começa o jogo um minuto, escanteio para o Banespa. O Aranha bate e o Dito faz contra. Sabe quando o Castelo cai? Você olha para a cara de todo mundo e fala, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, com um minuto e meio, 1x0 já para o Banespa. E aí sobrou o futebol do Djalma novamente. Fazer uma Copa Áfia impecável. Ele marca o segundo gol numa jogada envolvente na área de insistência do Djalma e o toque de calcanhar do Denis mata a defesa do Real Matismo. Literalmente mata. Porque ninguém esperava que o Denis, de costas para o lance, fosse deixar de calcanhar para o gol do Djalma. E o terceiro, uma pintura, né? O Djalma, eu falei, o que ele tomou para vir aqui, né? Alguma bebida diferente, algum energético, porque não é possível que está jogando o Djalma. Ele partiu no mano a mano e eu voltei para o hotel junto com o Zagueiro Araújo, que ficou sem pai e sem mãe na jogada. Até comentei. O Araújo falou assim para mim, olha, quando eu vi o Djalma chegando, eu sabia que ele ia me cortar. E ele me cortou. E aí ele deu dois dribles no goleiro e acertou o ângulo completando o placar. Três a zero, uma vitória muito merecida. Mas eu tenho que destacar o futebol do Vanderlan. Nossa, que camisa nova e bom de bola. Dionei. Eu acho que se tivesse Redstat, que é a nossa empresa de estatísticas, fizesse individualmente o tempo de cada jogador com a posse de bola, eu duvido que alguém pegue mais na bola do que o Dionei. Camisa quatorze do Real Matismo. Ele encheu os nossos olhos hoje. Um dos grandes destaques, assim como o Vanderlan. Placar do jogo, três a zero, vitória merecida do Banespa. E o gol do jogo terceiro, o do Djalma. Beleza, Pimba. Realmente o Djalma tá impossível. Impossível. Não, o Dula, ele mostrar o aparelhinho celular dele pra todo mundo no saguão, né? É só mídia. O gol de Pelé, ó. Talvez você vai falar que o cara fez o gol de Pelé e vai guardar pro resto da vida. Filho, neto, bisneto, tataraneto. Bom, vamos ao terceiro jogo e os nossos amigos do Laranja Mecânica, que estrearam no Mundo África. O grupo bacana, esse Laranja Mecânica, jogou contra o time da casa. O Lassel Valoré Delmar. Quem comenta o jogo, quem assistiu na categoria Platinum 55+, é Hugo Botelho, a nossa voz de veludo. Bom, um abraço, Rogério, um abraço, Edmar, ao nosso Caiber, a você que está nos acompanhando. Foi um jogo que sobrou transpiração e faltou inspiração, né? As duas equipes, elas deram uma entrega realmente muito legal. Buscaram dentro das suas limitações, fazer o melhor e o resultado de um a um refletiu bem isso. Criaram um pouco, mas criaram algumas oportunidades. E o Anhel fez um a zero pra equipe do La Selva, foi o destaque do jogo, bom camisa número 9, uma jogada com a bola enfiada por dentro da zaga, ele saiu na meia direita, na diagonal, saiu na cara do goleiro, aí é com ele, né? É o camisa 9, sendo camisa 9. Foi o destaque do jogo, um jogo que eu repito, sobrou entrega, uma entrega total e o destaque positivo de toda esta partida foi a festa que fez a torcida do Laranja Mecânica. É realmente uma integração muito grande entre as torcedoras e os componentes do time e os jogadores agradecendo o apoio e eles aplaudindo também o pessoal do La Selva. Foi muito legal, foi muito legal, mas o gol do jogo foi o gol do Anhel, o destaque da partida foi também o Anhel, camisa 9 do La Selva. Isso aí, Hugo Botelho. E o quarto jogo é com você também, o Flamengo encarou o São Paineira, jogo decisivo. O Flamengo precisava da vitória no Plátino e conta aí como é que ficou esse jogo. Olha, o Flamengo tem um timaço. O São Paineira segurou até onde deu. Foi pro jogo com a mesma disposição tática do que na estreia frente ao Colorado. E foi sendo espremido, apertado, empurrado pra trás, as oportunidades começaram aos poucos a aparecer pra equipe do Flamengo. No primeiro tempo chegou apenas uma vez o São Paineiras até o gol do Flamengo defendido pelo Zico, numa bola cruzada, sem muito perigo. Foi tranquilo e um domínio absoluto do Flamengo no primeiro tempo do jogo. E não conseguiu até os 39 fazer o seu gol. E aí no último minuto pintado, artilheiro, fazedor de gols, ele teve uma oportunidade, eu tinha conversado com o Edmar, né Edmar? E dito o seguinte, ele precisa de três oportunidades, a característica desse tipo de jogador. Com a segunda oportunidade ele guardou. E ele nem voltou pro segundo tempo. E o segundo tempo foi um desenho muito parecido com o desenho do primeiro tempo. Flamengo com mais posse de bola, o Sérgio Duarte comanda o time, é um técnico dentro do campo. O Jô Zinaldo, é um motorzinho, é impressionante. E o Erasmo, quando foi chamado a responsabilidade também, não decepciona, né? Então quem tem o meio-campo com o Claudinho protegendo os zagueiros, tem o Duarte comandando o time, orientando, igual guarda de trânsito, vai aqui, volta ali, toca em mim, sai pra receber, passa aqui, ele comanda o jogo, ele fala o jogo pros companheiros. O Erasmo e mais o Jô Zinaldo, é difícil perder, né? É um meio-campo de muito respeito, é um meio-campo de muita qualidade, meio-campo de muita marcação e sobra criatividade. Flamengo é muito forte, venceu e tá na final. E um detalhe só, em cima desse jogo aí que eu transmiti junto com o Hugo, o destaque pro Mena que fez o gol do São Paineiras e quando ele marcou o gol eu falei merecidamente o Mena marcou esse gol, porque ele fez um grande campeonato. O São Paineiras, o São Paineiras nos agradou muito. É um time que não está na final, mas deixou uma impressão ótima. Vamos ao último jogo da rodada. E quem vai falar é o nosso José Carlos Kuyber, vai falar sobre o Colorado e a ABB de Brasília na categoria Plat, nos 55 anos mais. Vai lá, Kuyber. É, e como o resultado do Flamengo, né? O Flamengo venceu a partida e eu fui pro campo, Rogério, no segundo tempo, ali pelos 10 minutos tinha do segundo tempo do jogo do Flamengo. E eu fui com alguns jogadores do Colorado junto. E eles na expectativa, porque o Flamengo já estava ganhando de 1 a 0, mas a expectativa era de um empate, que daí eles fazendo 12 ou 13 gols contra a ABB do Distrito Federal, eles teriam a situação ainda de chegar à classificação. Quando adentramos ao estádio, já estava 2 a 0 e ali acabou o sonho. Então, acabou se tornando um jogo mais festivo. E isso que o Hugo falou a respeito da confraternização no final do jogo, daquele jogo, foi a mesma desse jogo entre Colorado e ABB. Mas foi uma partida que mostrou, principalmente, que tinha qualidade Colorado, que o vacilo dele maior foi no jogo anterior, quando com o São Paineiras ele tropeçou, ganhava, acabou sendo, recebendo um empate no fim. E aquilo ali, com o resultado de hoje, acabou tirando ele do pai. Mas teve uma tarde maravilhosa do Giba, jogador competente, que eu digo do Braunasso com relação ao Léo, eu digo também do Giba com relação à Curitiba, um cara que batalha pelo esporte, que colabora em todos os sentidos, mas joga dentro do campo também porque ele tem qualidade. Então, o jogo foi 8 a 0, com dois gols do Everaldo, três do Giba, o Niltinho fez um, o Sapinho fez um e o Lucas fez um. Primeiro tempo estava 2 a 0, daí no intervalo entrou o Litinho e eu disse para o Hugo, terminou a brincadeira, terminou a sobremesa da defesa lá do ABB. Niltinho em campo, o Niltinho vai querer fazer gol, vai querer ser goleador num jogo só, não deu outro. Fizeram seis gols na segunda etapa e um gol maravilhoso do Giba. Meio de campo, ele arranca num rebote com a bola que já estava a três metros dentro do campo do ABB, ele passa pelo primeiro, passa pelo segundo, quando o goleiro chega ele dá aquela chapeada de futsal, puxa para o lado e entra. Não entrou com bola e tudo porque não quis, mas realmente foi um golo extraordinário, de muita qualidade, de habilidade, de técnica e de força também, porque ele correu do meio de campo. Então, o jogo onde o Giba foi o melhor jogador da partida e dá para dizer assim, que o Colorado e a ABB fizeram um grande espetáculo no final também, se confraternizando, as torcidas aplaudindo os jogadores dentro do campo. Foi um momento assim que deu para arrepiar. Um final de jogo dessas duas equipes maravilhoso. Final de rodada externando completamente a missão da África, que é integrar povos, países e pessoas através da paixão pelo futebol. Meu amigo, você ficou até agora e agora nós vamos retribuir. É a hora dos gols, é a hora da rede balançar. Os gols da quarta rodada da Copa AF Espanha-Catalunha 2022. Assista os gols e até amanhã com o capítulo 5 do Resenha. Curta seu sonho, viva sua paixão! Marquinhos Botelho Marquinhos Botelho, tentou a tabela com a Marildinho, recebeu na direita, jogada é boa. Que tabelinha bonita, Marildinho! Pimba! Gol! Cabeça na bola é o Sérgio Fressato. Ela cai na ponta dele, não evitou a saída, preparou, levantou para a boca do gol, corta Adriano. Rebote, faz boa a jogada Flavinho, vai limpando todo mundo, vai ser um golaço! Pimba! Esse duelo está prometendo nesse segundo tempo. Vai para o X1, olha aí o Vicente levou, linha de fundo, vem cruzamento, pé na direita! Pimba! Cabe o tiro, Flavinho experimentou, bateu, segura o goleiro, soltou o Pupo! O Ronaldo, tira a Wander, Popó, Flavinho de frente para o gol, cabe o tiro, Flavinho experimentou, bateu, segura o goleiro, soltou o Pupo! Pimba! Cobrança, descanteio, vem bola para a área. Amado se posicionando, vem cruzamento, fechado, Pimba! Gol contra! Gol! Djalma insiste, a bola está viva na área, ele ganha. Trouxe a bola para a perna esquerda, olha o gol pintando, Djalma vai fazendo fila, tenta escapar, deles devolveu de calcanhar, Djalma, Pimba! Djalma finta, boa, finta, sai o goleiro, ele finta também, pé na direita, Pimba! Gol! Passado das largas do Neymar, acabou perdendo a bola, a bola já está no ciclo central do gramado, você já viu dominando, que bola, que bola para o Anjil para fazer no primeiro gol! De acordo com o que determina o mercado europeu. Levantamento lá dentro da área, pintou o empate! Trazidas pelo Maurício, Sérgio Duarte, lançamento primoroso na ponta direita para Celso Martins, ele chega. Tem Sandro Verre na área, o cruzamento é para ele, sobe junto com o Sérgio, a sobra. Claudinho na área, de lado para Pintado, Pimba! Bicão na bola do Rubens, lá na ponta direita, para Erasmo, busca a tabela com o Barbosa. Erasmo botou na frente, olha o segundo, entrou na área, bateu, Pimba! Sandro Verre, Paratinho, bateu, Pimba! Ele esperou o Marildinho, o Marildinho via que ele estava meio nervoso, nem foi perto. Olha o Mena, lançado na área, pode descontar, Mena bateu, Pimba! Primeiro Flamagrão, o árbitro mandou seguir, ele bateu a segunda, o Giba bateu rapidamente, a bola vai entrando, Everaldo! Esse é um lance que pode ter certeza, vai ser revisado, o Giba já roubou essa bola, invadiu a área, afintou o Flamagrão, tocou para o Osni, tocou para o Giba para fazer o gol! Não se esqueça de ativar o sininho para receber toda a notificação, toda a programação do canal, e também dos eventos da Áfia. A Áfia é a maior entidade de futebol master do mundo! Pismo na Platinum, olha o Adelino, olha o Adelino, entrou o driblando, a bola sobrou para o Neutinho, ajeitou, pisou, pulou, gol! Giba, Neutinho, para o Sapinho, olha o Giba, olha que golaço! E o outro Robertinho, tanto que ele chamava o Robertinho de meu craque, ou seja, está tudo invertido, né? Olha o Giba na trave, ela desceu para o Sapinho! Não, de forma alguma. Fiel, ela aí, cara. Lucas, para o Sapinho, para o Lucas, olha o gol! Olha o gol! Gol do Colorado, é de Lucas, na tabela com o Sapinho! Cissa e Everaldo, Everaldo e Giba, o Lima já abriu lá do outro lado, o Giba, Arrancou para fazer um golaço, fitou o goleiro, que gol fantástico! Que pintura, que maravilha, que golaço! Curta o seu sonho, viva a sua paixão! 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 Curta o seu sonho, viva a sua paixão!